Nós estamos aqui na região central de Balneário Barra do Sul, conhecido também como Boca da Barra. Na verdade, a Boca da Barra é aquele local ali por onde estão passando aquelas embarcações nesse momento. Hoje é uma manhã de quinta-feira, mas no final da tarde de quarta-feira, ali aconteceu uma coisa triste, triste porque a pessoa teve prejuízos. Uma embarcação que voltava do mar, iria adentrar aqui justamente no canal do Linguado, acabou ali encalhando num banco de areia e o barco acabou naufragando. Agora pela manhã o barco já foi retirado, está aqui na areia, na região da Boca da Barra. O pescador também está por ali, o nome dele é Lucas, ele não quer conversar porque ele está muito abalado até com o que aconteceu. Mas olha só a situação que ficou essa embarcação. Ela tinha uma casinha que chama-se Casaril e que foi arrancada ali com a força das ondas. E um dos prejuízos maiores está aqui, olha só a situação que ficou a lateral do barco dele. Isso aqui assentou na areia e com o peso, uma embarcação dessa pesa aí perto de umas 10 toneladas mais ou menos. E acabou, olha só, arrebentando muita coisa aqui. Esse trator é da Secretaria de Pesca, Secretaria de Pesca, aliás imediatamente ontem foi acionada. Também vários pescadores que estavam ali na localidade vieram em auxílio, auxiliaram o Lucas no que foi possível. E agora a Secretaria de Agricultura e Pesca aqui de Balneário Barro do Sul, com sua equipe, com seus equipamentos, puxaram a embarcação para fora. E na noite falar rapidamente aqui, bom dia, como é o nome do senhor? Bom dia, meu nome é Ismael, conhecido como Nene. Oi Ismael, ontem à noite o acidente foi por volta das 17, 18 horas. Até que hora vocês ficaram prestando auxílio ao pescador ali? É, nós recebemos a notícia, por volta das 17 horas foi acionada a Secretaria de Pesca. Nós pegamos nosso equipamento, como o trator, a máquina da Secretaria de Obras e viemos aqui auxiliar a puxada da embarcação. Nós acabamos aqui, era mais ou menos umas 10 e meia, 15 para as 11, devido a maré muito baixa que estamos enfrentando agora, que é a maré de quarta, que é chamada, né? E aí fica bem assoreado aí. Aí o pescador teve essa dificuldade e viemos aqui dar o auxílio total para ele. Ô Ismael, e é um prejuízo grande até, porque uma embarcação dessa, como o Lucas estava falando, tinha casario, acabou entrando água no motor ali também? É, provavelmente que sim, mas parece, segundo a informação do proprietário, na hora que começou a entrar água, ele conseguiu desligar o motor. Ou seja, então talvez, uma coisinha ou outra, talvez o motor recupere. É, mas a avaria, como você pode ver, é bastante grande, por causa que a embarcação é pesada. E prejuízo, coitado, é não acerta, né? Mas temos aí para auxiliar o pescador, a classe pesqueira, para tudo que... Ô Nelly, numa situação dessas, qual vai ser o procedimento agora? Fica aqui, os cuidados do proprietário, a Secretaria está, inclusive, tirando, né? Vai colocar no trator, só vai retirar do local, e aí ele vai ter que reformar. Exatamente, ele vai ter que arrumar um local próprio, ou então um instaleiro, que seja da confiança dele, e a Secretaria de Pesca, junto com o secretário ali também, o rapaziada da equipe aí, ó, viemos aqui com a carreta, com o trator, e vamos botar essa embarcação em cima, com todo apoio, e levar com toda segurança para o local que ele melhor desejar. Tá certo. Obrigado, parabéns, Ismael, aí, pela força de vocês, pelo apoio ao pescador. Lembrando que, de repente, quem aí, Deus tocar no coração, quiser dar uma força aqui para o pescador Lucas, que teve um prejuízo aqui, minha gente, vocês não têm noção, pode procurar a própria Secretaria de Pesca, fazer uma vaquinha virtual, algo nesse sentido, que qualquer coisa que chegar para ele nesse momento vai auxiliar. Lembrando que agora nós estamos bem no início da safra da tainha, então o pescador acabar perdendo o equipamento dele nesse momento é algo bastante crítico. E vou deixando vocês aí com imagens aqui do canal do Linguado, região da Bucarabá, e que Deus abençoe e cuide de cada pescador que vai ao mar diariamente buscar o seu sustento. Eu volto ao estúdio.